É pessoal, temos novidades envolvendo o filme do Flash e principalmente no que tange o final dele Porque há uma forte possibilidade do final do filme ser regravado E por que será que eles iriam querer regravar o final do filme? Será que tem alguma coisa a ver com a permanência do Batman Ben Affleck e do Superman em Recavel? Porque assim ó, eu também quero discutir com vocês Se vale a pena manter os mesmos atores e ignorar as histórias anteriores desses personagens Será que vale a pena? Ou será que seria melhor rebutar tudo com novos atores? Bem, é tudo isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só aí se a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate like e o bate comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Beleza, então né, vamos começar as notícias aqui falando do filme do Flash Nas últimas semanas o que mais tá aparecendo São aqueles insiders, né, postando tweets enigmáticos Que podem significar uma coisa e também podem significar outra coisa E o filme do Flash tá realmente passando muito por isso Porque agora os insiders como o Home of the C.U. Tão fazendo tweets como esse daqui Com uma imagem do Flash na esquerda E na direita uma imagem escrita a última cena E esse tweet não tem nenhum tipo de legenda, nem nada disso E a mensagem de uma forma geral do tweet Fica uma coisa meio que enigmática É o que ele tá querendo dizer? Que vão regravar o final do filme do Flash? Bem, é isso que pelo menos eu interpreto do tweet dele Mas bem, vamos considerar que seja verdade Eles vão regravar o final do filme do Flash E isso iria acarretar uma mudança total do DCU Porque assim ó, a gente sabe como que é o final já gravado do filme do Flash Eles filmaram todo o final nas ruas de Londres E a gente viu a Sasha Cale como Supergirl aparecendo ali Na mesma cena que aparece o Batman Michael Keaton Num lugar onde tem um pôster da Mulher Maravilha Gal Gadot Todas essas cenas aí fazem parte do final Na qual iria libertar o pai do Barry Numa audiência lá Então o final original do filme do Flash Consiste em mostrar essa nova dinâmica do DCU Que colocaria o Batman Michael Keaton no lugar do Batman Ben Affleck Com a manutenção dos heróis antigos do DCU Como a Mulher Maravilha E a Supergirl aparecendo nessa terra Sem ter nenhum tipo de sinal do Superman E esse era o final que iria levar Pra sequência dos filmes do DCU Que o pessoal da antiga diretoria tava planejando Só que agora, como a gente sabe que mudou tudo E vai ter os 10 anos de planejamento do Zaslav É natural que alguma coisa seja modificada E como o filme do Flash é o filme mais importante O pessoal tá especulando nesse momento Que eles iriam utilizar as regravações Pra manter a essência do que acontece nesse final Mas trocando os atores que aparecem ali Entre eles, o Batman Ben Affleck Que iria voltar pra essa cena final No lugar do Batman Michael Keaton E junto ali com a Supergirl Sasha Kale O Superman iria aparecer de alguma forma E o que que isso iria significar? Que todos os eventos que o Flash provocar durante o filme Vão ficar restritos a esse evento do filme Com exceção da Supergirl Sasha Kale Que seria então introduzida em definitiva no DCU Mas né, calma, porque isso é uma especulação E se fosse assim, isso tudo iria lembrar muito mais O Flashpoint original Porque no Flashpoint original, o Flash volta no tempo Muda a realidade, cria a realidade do Flashpoint E quando ele corrige tudo Mesmo assim, há pequenas reverberações nessa Terra Mas essencialmente, o Batman volta a ser o Batman Bruce Wayne O Superman volta a ser o Superman Mas com novas origens E é aí que entra a dúvida de um milhão de dólares O que fazer? Porque existem muitas possibilidades A primeira possibilidade é Mantenha os atores e mantém a história base estabelecida até então no DCU Só que nunca mais fala sobre elas Essa daqui, na minha opinião, é a melhor opção Você mantém os atores que todo mundo já conhece Você manteria o Henry Cavill Superman Você manteria o Batman Ben Affleck Você não diria que as coisas que aconteceram no passado não aconteceram E pequenos pontos você poderia alterar em algum momento Como por exemplo, a ideia que eu dei num outro vídeo É de você mostrar em uma imagem da Batcaverna Sendo alterada E você ver aquele uniforme do Robin no memorial da Batcaverna Saindo, desaparecendo E não ficando nada naquele lugar Isso iria deixar uma mensagem bem clara Que o Robin nessa realidade nunca morreu É um pequeno ajuste que você poderia fazer facilmente E que mostrando em imagem Todo mundo iria entender Então eu acho que seria muito eficiente Essa opção A aqui Que é a minha favorita Não precisa descartar o que foi feito no Homem de Aço No Batman vs Superman Essas histórias são perfeitas? Não Essas histórias tem acertos? Sim, tem acertos nessas histórias Principalmente no Homem de Aço Tem muita coisa legal no Homem de Aço Então você não precisa solenemente ignorar que elas existiram Ou fazer um reboot, um novo filme em cima Pra corrigir um ou outro detalhe que você acha que dá pra melhorar Bem, a opção 2 é manter os atores já estabelecidos E mudar completamente o lore, né? O canon deles ali no DCU E com isso você poderia fazer um novo filme de origem do Superman Talvez você pudesse fazer um novo filme estabelecendo o Batman do DCU Dizendo o que aconteceu pra ele chegar ali até aquele momento do DCU Você pode também ignorar o filme da Liga da Justiça E depois estabelecer uma nova Liga da Justiça Ah Gabriel, e qual que é a vantagem dessa teoria? Bem, na minha opinião a vantagem dessa teoria É que você poderia fazer mais filmes do Batman do Superman Contando umas origens diferentes deles Ah Gabriel, e qual que é o problema dessa teoria? Bem, eu não sei quanto a vocês Mas eu não gosto muito da ideia de ter que fazer um outro filme de origem do Superman Só pra estabelecer um Superman mais clássico Eu acredito que dá pra fazer exatamente as mesmas coisas Sem precisar fazer um novo filme de origem Porque na verdade não precisa fazer um novo filme de origem Nem do Superman, nem do Batman, nem da Mulher Maravilha, de ninguém Você pode corrigir os principais pontos que o pessoal critica Com pequenas alterações, com pequenos diálogos ali, pequenas frases aqui E assim, também tem o fato de você simplesmente dizer que essas histórias não aconteceram Porque sempre que acontece isso nos quadrinhos ou nas animações É sempre um negócio polêmico, sabe? É porque você tá pedindo pra uma audiência que consumiu esses produtos na época Simplesmente ignorar que elas aconteceram Ou que elas não serviram pra nada É porque as pessoas ficam envolvidas na criação do universo e tudo mais E daí você diz Não, essa história aqui não é isso Agora é essa daqui, tá? É mais ou menos a polêmica dos 952 É que veio os 952 com a promessa de rebutar o universo de DC E eles começaram a fazer novas histórias de origem Que ficavam por cima das histórias clássicas desses heróis E a grande maioria das pessoas não gostou das novas histórias Pra substituir as histórias clássicas Tanto é que a DC sabia disso Que quando foi fazer o Batman O Batman quando começou os 952 Ele começou no status quo Praticamente o mesmo do anterior Só que a diferença é que o Dick Grayson voltou a ser o Asa Noturna E o Batman continuou sendo o Batman pro Swayne e Gotham E eles condensaram toda a jornada do Batman em 5 anos Em 5 anos dos 952 Ele virou o Batman, teve o Dick Grayson O Dick Grayson virou Asa Noturna Teve o Jason Todd Jason Todd moeu, virou Capuz Vermelho E teve o Tim Drake e depois o Damon Wayne Eles condensaram toda a história do Batman que eles fizeram em 20 anos e em 5 E eles justificaram isso porque eles queriam manter o Batman no status quo Que era o status quo que o pessoal gosta Batman estabelecido com vários hobbies Pelo menos nas HQs E deu toda uma treta na época por causa disso E depois eles foram fazer o Batman ano 0 E o ano 0 era uma boa HQ do Batman Mas de novo ficaram comparando o Batman no 0 com o ano 1 Então na minha opinião quando você for fazer um novo filme Na qual é o mesmo ator Com uma nova origem Eu acho que isso vai gerar toda uma comparação desnecessária E alguns fãs ainda podem se sentir prejudicados Porque as histórias que eles gostam anteriores Elas vão estar sendo apagadas É o que já aconteceu nos HQs Imagina numa proporção muito, muito maior de filme Então assim, eu não gosto dessa opção Porque eu não acho que é uma opção segura Acho que iria ter muita treta Muita polêmica desnecessária Muita discussão E na minha opinião o Zaslav vai querer fazer o seguro A terceira opção seria aproveitar o final do Flashpoint Pra trocar todos os atores que eles querem trocar Essa opção eu vejo que tem uma grande possibilidade de acontecer Os atores que a Warner hoje entende que não vale a pena continuar no DCU Poderiam ser substituídos por outras versões com outros atores semelhantes É o caso do Henry Cavill Ninguém sabe de fato se o Henry Cavill vai continuar no DCU ou não Há rumores que ele pode ser anunciado semana que vem na Marvel E daí, se ele estiver na Marvel Ele vai fazer DC? Ele vai fazer Marvel também? Pessoalmente eu acho legal Mas eu não sei onde ele vai achar tempo pra isso Então, dentro de uma avaliação interna A Warner pode entender Que não vale a pena continuar com o Henry Cavill E que seria melhor trocar o ator Eles poderiam chegar na mesma avaliação com outro ator Sei lá, S.K. Miller Por conta de todas essas polêmicas envolvendo a S.K. Miller Talvez a Warner queira trocar também Aproveitando o final soft reboot do filme do Flash Eu não acho que isso vai acontecer Pelo menos nesse momento Daqui a pouco pode acontecer uma outra notícia Uma outra polêmica Aí eu acho que a Warner pode mudar de opinião Mas hoje eu acho que o único ator Que pode realmente ser substituído no DCU É o Henry Cavill Porque o Henry Cavill tem a questão da Marvel Tem a questão da Netflix E também não tem um contrato com a Warner Então eu diria que é uma coisa Que nem depende tanto da Warner nesse momento Porque eu acho que a Warner vai fazer a escolha segura A escolha segura do Superman É manter o Henry Cavill Então por parte da Warner Eu acho que eles querem que o Henry Cavill continue Só que é uma grande incógnita Por parte do Henry Cavill A gente não sabe o que vai acontecer com ele É por isso que essa opção Eu acho que é a segunda opção provável A primeira opção de manter todos os atores É o que eu acho que a Warner quer Essa opção de trocar os atores Vai depender do contexto de cada ator E o que se apresentar pra Warner Digamos assim É o plano B da Warner Eu acho que se ela não conseguir manter todos os atores Que ela quer Ela vai então pra esse daqui Mantendo a ideia do Softie Reboot E aproveitando a mudança do Flashpoint Pra mudar o Superman dela De novo Eu acho que ela quer manter o Superman do Henry Cavill Até porque eles vão manter o Batman, Ben Affleck E vão manter a Gal Gadot Na visão de quem tá organizando todo esse negócio Pô, é muito mais lucrativo pensar na trindade Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck juntos Sei lá, fazendo um filme juntos Do que você mudar só o Superman Então é por isso que eu acho que Na visão desses caras aí Que tão gerenciando tudo Eles querem manter todo mundo Se um ator der problema Ou se um ator não quiser E fechar, sei lá, com a Marvel Aí eles vão pro plano B E o plano B é um outro ator E a quarta opção da Warner Seria mudar tudo completamente E essa daqui seria a opção Mais improvável de acontecer Mas assim ó Eu acho que é muito improvável Porque mudar tudo Envolveria mudar Mulher Maravilha Aquaman Shazam Adão Negro E eu simplesmente acho impossível A Warner querer abrir mão Desses atores Que já estão estabelecidos Só pra dizer que vai acontecer Um full reboot E todo mundo zerar suas expectativas Pro DCU E começar um novo universo Eu não acho que eles vão querer fazer isso Talvez no futuro Eles até estejam planejando Em querer fazer um reboot total Mas nesse momento Eles têm contrato com toda essa gente aí Eles já tem um Mulher Maravilha A trilha sendo produzido Então assim não faz muito sentido Essa teoria É muito mais uma vontade De alguns fãs De querer que tenham Full reboot total Até trocando os atores Mas dentro do que é plausível Nos dias de hoje Eu acho extremamente Improvável disso acontecer Ah, Gabriel Mas você também não tá preocupado Com esse filme do Flash Toda hora tendo regravação? Não Realmente eu não tô preocupado As informações que a gente tem No teste de audiência É que o filme tá indo bem Eu não acho que a gente vai ter Um outro caso De Liga da Justiça Do Josh Whedon Porque o contexto É muito diferente O diretor Segue na cadeira De diretor do filme do Flash A visão que ele quer propor O filme Que é pra ser um filme Mais leve Com grandes cenas de ação E isso na minha opinião Se mantém até agora Ninguém chegou pra ele Pra mudar o tom dele Pelo menos por enquanto E o outro detalhe Muito importante É que nos testes de audiência O filme tem duas horas e meia Ninguém tá forçando o diretor A fazer corte de duas horas do filme Então assim ó Eu acho isso importante Um dos principais problemas Do filme da Liga da Justiça Que saiu no cinema É que ele é muito corrido É uma história muito grande Pra fazer em duas horas O Snyder Quando ele falava Que ele precisava ter duas horas e meia No mínimo Ou três horas Ele tinha razão Porque a história base Que tá no filme Da Liga da Justiça Do Snyder Cut Era uma história Que necessitava mais do que duas horas E isso ficou muito claro ali O filme do Flash Eu acho que ele tá Mais ou menos No mesmo contexto Se você pegar a história base Do filme do Flash E recortar ela Pra fazer um filme de duas horas Talvez isso perca Grande parte da emoção Que um filme de duas horas e meia Com a mesma história Pode proporcionar E até esse momento Ninguém da Warner Tá querendo cogitar esse filme Em duas horas E isso pra mim É excelente Ah mas esse é o Querendo mudar o final Bem então Querendo mudar O final O final O epílogo Que a gente sabe Que iria aparecer Um Batman Michael Keaton Na qual supostamente Não está mais nos planos Então faz total sentido Querer regravar Algumas cenas Com o Batman Ben Affleck No fundo verde ali E substituir ele Dentro da cena Que já foi gravada Não acho que ao trocar O Batman por outro Ou colocando o Superman No final ali Junto com a Supergirl Equivale a uma bagunça Generalizada Não acho mesmo E eu acho que assim ó A Warner já aprendeu O que aconteceu Com Liga da Justiça Ela não vai mais refazer Então nesse ponto Eu estou muito tranquilo Mesmo com regravações Mesmo que Maia Tenha tido regravações De áudio Que na qual é uma coisa Muito comum em filmes De Hollywood Eu não acho que o filme Está em apuros Acho que não tem nada a ver O apuro desse filme É a questão da bilheteria Se o filme vai ser bem recebido Agora com o que está sendo executado Com o que o diretor Está querendo propor Isso daí Eu não acho que vai ser alterado E se o filme for ruim Eu acho que ele vai ser ruim Exclusivamente Porque o público não gostou E não porque a Warner Interferiu completamente Ah Gabriel Enquanto mudar Só o Superman na Trindade É isso daí É uma coisa Que eu não gostaria Que acontecesse Você mantém o Batman Ben Affleck Você mantém a Gal Gadot E você troca o Superman Seja lá por qual motivo for Eu acharia meio ruim Mas a questão é que Se isso acontecer Vai ser por uma questão De necessidade O ator não estava disponível Para aquele papel Ou ele não queria mais fazer Beleza É do jogo É realmente do jogo A gente também tem que falar uma verdade Nenhum ator É maior do que esses personagens Todo ator Por melhor que ele seja Um dia ele vai ser substituído Por outro ator Porque esses personagens Vão ter histórias Até o fim da humanidade Né 2100 Vai ter filme do Superman lá Então assim ó Ninguém vai ficar ali pra sempre Então beleza Faz parte Um outro ponto é o próprio Do Batman Forever No passado Michael Keaton Foi substituído Pelo Val Kilmer E eles ali Estão no mesmo universo E na minha opinião O Val Kilmer Como Bruce Wayne Foi melhor do que o Bruce Wayne E Michael Keaton Então foi uma mudança Que o pessoal odiou E que no final ali No Batman Forever Em termos de atuação Funcionou Você pode questionar O filme do Batman Forever Porque ele não tem o mesmo tom Dos filmes do Tim Burton Mas você não consegue Questionar a atuação do Val Kilmer Porque é uma atuação sólida Então no passado mesmo A gente já teve uma troca de ator No mesmo universo E acabou funcionando Então pode acontecer A mesma coisa com Wayne Cave Pode chegar um outro ator E ele ser super hiper competente E no primeiro momento Todo mundo torceu o nariz Porque não é o cara Que o pessoal quer Mas ele pode chegar no filme E detonar Mandar bem demais E tá num filme extraordinário E imediatamente as pessoas Começarem a gostar dele Então assim ó Não é o que eu quero Eu gostaria que Os três atores continuassem Principalmente os três atores Porque Batman Mulher Maravilha E Superman É a trindade São os maiores que a DC tem E eu gostaria que eles continuassem Mas eu entendo que Por necessidade Nesse momento Existe a chance forte Do Wayne Cave E se ele sair Paciência Tem que ter um outro ator ali Que faça e mande bem E se isso acontecer Procura bem um novo ator Mas eu tenho certeza Absoluta Que em Hollywood inteira Tem um outro cara Que pode ser um Superman Né Superior ao Inicável Tão bom ou quanto Né Não dá pra ficar refém do ator Pro resto da vida Né Um dia chega Ah Gabriel E a Gal Gadot E o Ben Affleck Não assim A Gal Gadot Continua Não consigo imaginar Ela sair do universo Da DC Porque é uma coisa Que ela gosta de fazer É uma coisa Que ela é popular É uma atriz Que a grande maioria Das pessoas gosta O filme dela Mulher Maravilha 1 Foi um grande sucesso De bilheteria Então ela é uma atriz Que o pessoal aceitou Abraçou ela Ela junto com Jason Momoa São os dois Que é impossível saírem Agora quanto ao Batman Ben Affleck É a questão do contexto atual A gente tem essas informações Que o final do Flash Tá sendo regravado A gente teve a foto Do Jason Momoa No set do Aquaman Com o Ben Affleck O Ben Affleck Nesse momento Tá num outro momento Da vida dele Completamente diferente Lá de 2017 Né Ele tá bem Ele tá feliz E ele tá disposto A participar desses projetos Tanto é que ele foi chamado Ali pra fazer gravações Do Aquaman E ele foi Quando o Snyder Chamou ele pra fazer Gravações do Snyder Cut Ele foi Então nesse momento Eu vejo Que há muita predisposição Do Ben Affleck Voltar a querer ser Batman Me parece Que é uma coisa Que ele quer E do outro lado Você tem a Warner E a Warner Parece que quer Que ele continue E com isso Eu realmente acho Que o Ben Affleck Vai continuar Olha Gabriel E a possibilidade De colocar o Robert Pattinson No DCU A possibilidade Do Robert Pattinson No DCU Ela me agrada Pelo fato De que o Robert Pattinson Como Batman Eu adorei Adoraria ver o Batman Robert Pattinson Com uma Liga da Justiça Porque na minha opinião O melhor Batman Dos cinemas Merece ter Um universo De DC junto com ele E não deixar ele Isoladão ali Mas infelizmente Esse sou eu Eu penso desse jeito As pessoas envolvidas Com o projeto Do The Batman Na Warner Pensam diferente O Matt Reeves Quer fazer O Batman dele Isolado O Robert Pattinson Quer fazer o projeto Com o Matt Reeves Ele tá seguindo O que o Matt Reeves Tá dizendo E o Matt Reeves Quer ter a tranquilidade E a autonomia De poder fazer O que ele quiser E pra fazer isso Ele entende Que o universo Do The Batman Tem que estar Separado do DCU Então assim Por mais que eu queira Eu reconheço também Que é praticamente Impossível Disso acontecer E se o criador Todo desse universo Que é o Matt Reeves Entende assim A única coisa Que eu posso fazer É respeitar Se ele quer fazer Assim desse jeito Ele entende Que é melhor Beleza Eu acredito nele Pessoalmente Eu acho que poderia Dar uma ótima Liga da Justiça Com o Batman Com o Robert Pattinson Mas tudo bem Não é o que eles pensam O plano que Teoricamente A Warner quer seguir Que é esse De manter o Batman Ben Affleck Faz até mais sentido Do que colocar O Robert Pattinson Porque o Ben Affleck É o Batman De origem desse universo Faz sentido Manter ele E no ponto de vista Comercial Também faz muito mais sentido Porque isso daí Abre margem Pra você fazer Dois filmes do Batman Ao mesmo tempo Um do The Batman E outro do Batman E outro do Batman Ben Affleck Se eles realmente Querem fazer isso De ganhar o máximo De dinheiro possível Dois filmes do Batman Ou então O filme do The Batman Do Robert Pattinson E um filme da Trindade Com Superman Mulher Maravilha E Batman Dois filmes gigantes Dois filmes gigantes Que teriam Próximos de um bilhão De dólares A bilheteria Então do ponto de vista Comercial Também faz muito mais sentido Manter dois Batman Porque isso aumenta Muito mais O seu leque De possibilidades Pra ganhar dinheiro E a Warner Quer ganhar dinheiro E a Warner Nesse momento Ela precisa De dinheiro Então eu acredito Que a manutenção Dos dois Batmans É extremamente viável Ah Gabriel E o Batman Michael Keaton O que fazer com ele? Bem Esse rumor Das regravações Do final Do filme do Flash Com certeza Não ajudam Na manutenção Do Batman Michael Keaton No DCU Assim ó Nesse momento Eu acho bem improvável Do Batman Michael Keaton Continuar no DCU A única coisa A favor do Batman Michael Keaton Nesse momento É que o Jason Momoa Deu uma entrevista E quando ele foi falar Do Batman Ele citou os dois atores Tanto o Michael Keaton Quanto o Ben Affleck E ele pediu né Pro pessoal ficar calmo E ver o que vai acontecer No futuro Então o Ben Affleck Ficou em aberto A possibilidade dele Continuar de alguma forma E assim ó Na minha visão Eu acho que o Batman Michael Keaton É excelente Pra um filme Do Batman do futuro Já falei umas 500 vezes isso Você tá fazendo Um filme do Coringa Numa outra terra Você não tá fazendo Um outro filme do Batman Numa outra terra Então por que não Fazer um terceiro filme Numa outra terra Com Batman Michael Keaton E a história do Terry McGuinness A Warner já não queria Fazer um filme Do Batman do futuro Há 20 anos Bem tá aí Esse é o momento perfeito Pra fazer Basta ter visão e vontade Agora não sei se eles Realmente querem fazer isso Eu também entendo Que seria talvez Até um pouco de exagero Ter três Batmans Ao mesmo tempo Mas não é como se você Não pudesse fazer Esse negócio do Batman do futuro Numa série da HBO Você pode brincar com outras mídias Não precisa ser tudo filme E é por isso que eu não gosto Da ideia dele simplesmente Ser esquecido Pós Flashpoint Eu acho que ele pode Continuar aparecendo De outras formas Até pra valorizar A história do Michael Keaton Como Batman Que foi fundamental Ali em 89 Pra realmente popularizar O Batman Numa era globalizada Ai Gabriel Mas tudo isso é uma bagunça Do DCU Não tem solução O melhor é reboot total Assim gente Reboot total É um negócio muito Mas muito improvável Seria legal um reboot total Mudando todos os atores E começando o DCU do zero Olha com certeza Em termos de hype Seria muito bom Só que a verdade É que a Warner Não pode abrir mão De continuar fazendo Filmes de super heróis Nos próximos anos E se ela fosse fazer um reboot Ela ia ter que tipo Parar tudo Lanços que tem pra lançar E depois fica vários anos Sem fazer E isso é uma coisa Que ela não pode abrir mão Pelo simples fato Que a gente viu O balanço financeiro deles A gente viu a crise A gente viu Que estavam tirando O desenho do catálogo Da HBO Pra economizar 2 bilhões de dólares Então eles precisam De dinheiro E eu não acho Que eles iriam realmente Propor um full reboot E ficar 2 ou 3 anos Sem ter um filme de DC Eu acredito Que eles vão querer Fazer a ideia Do soft reboot Mantenha os atores Que eles querem Substitui os atores Que não tem condições E parte pra uma nova história E eu também assim ó Eu discordo muito Desse negócio Que é bagunça total Eu não acho Que seja bagunça total Se você ver os filmes Da DC Você vai entender Que eles estão Um pouco mais isolados Que não tem um grande arco Mas de uma forma geral Os filmes saem bem Bagunça na minha opinião É o filme da Dark Phoenix Lá dos X-Men E isso é bagunça Que é um filme Sem direção Sem personalidade Sem alma Que não sabe pra onde vai E isso é bagunça O primeiro passo Pra você ter um bom universo É ter bons filmes Ninguém duvida disso Os filmes da DC São bons Mas não tem uma Super hiper conexão Entrelaçadas entre eles E isso na minha opinião É uma coisa Que a ideia do Zaslav É mudar É de ter mais conexões E ter mais sagas E ter um planejamento maior Fazer com que o universo O DC cresça De tal maneira Que você não dependa Tanto da qualidade Dos filmes individuais Pra fazer uma ótima bilheteria E você gerar mais hype Em cima das consequências Do universo E não tanto Na consequência do filme Que é o que o Kevin Feige fez E todas essas propostas Eu acho que dá pra fazer Com o universo em andamento Fazendo alterações Sem se aproveitando Do filme do Flash Pra fazer o soft reboot De algumas coisas Que eles querem fazer Incluindo mudanças de atores Mas você chegar Num filme do Besouro Azul E começar a falar De uma ameaça É super simples Ou então Numa cena pós-crédito Do filme do Flash O que as vezes afeta Essa visão É que em termos de filme O universo do DC Ele caminha muito devagar Porque a gente teve O filme do Aquaman Depois a gente teve O filme da Aves de Rapina O filme do Esquadrão Suicida E o filme da Mulher Maravilha 84 Nos últimos 4, 5 anos Dentro do universo do DCU A gente teve Muita pouca movimentação Da história Foram histórias boas Mas que por serem tão poucas O universo caminha devagar E a Marvel Como ela lança 4 filmes por ano E todos eles estão no MCU Isso meio que cria Uma corrida desproporcional Com a DC Porque todo mundo Quer ver o universo da DC Correndo 200 por hora Como corre o MCU Do que o universo do DCU Caminhando a 50 por hora Mas mesmo a 50 por hora Você poderia desenvolver Mais o seu universo E é o que eu acho Que o plano de 10 anos Vai corrigir E na minha opinião Totalmente corrigível Dentro desse universo Mesmo aí Com pequenas alterações A gente não pode esquecer Que a Warner Tá precisando de dinheiro E provavelmente As circunstâncias Que colocam eles No vermelho Fazem eles quererem Tomar decisões Mais seguras E de novo A decisão mais segura Não é o reboot Porque o reboot Iria deixar um vácuo De 2, 3 anos De filmes de DC Na qual a Warner Não pode abrir mão Então é por isso De tudo que eu falei aqui A primeira opção É a mais provável Mantém os atores Mantém o lore Do DCU Mas simplesmente Não fala dos acontecimentos Do passado E continua evoluindo O universo Tocando ameaça Tocando desenvolvimento E histórias e filmes Mantém os atores E aqueles atores Que você não tem mais condições De continuar Como por exemplo Talvez o Henry Cavill Você substitui ele Mas com o plano A De continuar todo mundo Essa daqui Na minha opinião É a opção segura Se é o que vai acontecer Isso daí Ninguém sabe Mas é a minha opinião Galera Por favor Comentem aqui embaixo O que vocês gostariam Que acontecesse com o DCU E no mais É isso daí Muito obrigado E dá-lhe DC E esse foi o vídeo Sobre as mudanças No DCU E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau